Então, num país de paz, os nossos filhos têm futuro, podemos vê-los a crescer, podemos perspectivar os seus filhos, os seus netos, as novas gerações, tudo aquilo que podem contribuir para um país nas várias áreas do conhecimento, do mundo, no trabalho do dia-a-dia. Não temos medo por as novas gerações.